A candidatura da CDU para as legislativas aqui no Distrito de Viseu é composta por uma lista que reflete as várias realidades do Distrito, que está ligada, intensamente ligada, às várias lutas que as populações do Distrito têm vindo a conduzir, quer seja pela saúde, pelas acessibilidades, pelos direitos dos trabalhadores, enfim, há uma grande diversidade de candidatos, e candidatas, de jovens, de menos jovens, de pessoas das várias áreas de atividade, professores, cientistas, operários, enfermeiros, pequenos e médios empresários, portanto que de certa forma compõem uma lista que consegue reunir um grande conjunto de contributos e estar capacitada para intervir sobre os problemas do ponto de vista institucional, porque é aquilo que já faz do ponto de vista da sua vida no dia-a-dia, no terreno. São candidatos a deputados que já hoje levam a cabo a tarefa de dirigir, participar, encorajar e impulsionar as lutas das populações em que se inserem, em defesa de uma melhor qualidade de vida para todos no Distrito de Viseu. E, portanto, consideramos que, para as propostas que a CDU apresenta, e para aquilo que consideramos que é necessário para o Distrito de Viseu e para o país, esta lista tem todos os elementos para dar uma resposta muito positiva e para representar as populações de Viseu. As propostas da CDU, no plano nacional, implicam uma ruptura com as políticas de direita e implicam a valorização do trabalho, em primeiro plano, mas, claro, também a valorização dos serviços públicos, em todas as suas dimensões, na saúde, na educação, na segurança social e no Distrito. Isso se reflete nas propostas concretas que a CDU, ao longo do tempo, tem vindo a apresentar, através dos grupos parlamentares do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista Os Verdes, que compõem a coligação democrática unitária e traduzem-se em várias propostas na Assembleia da República. Aliás, estes grupos parlamentares que compõem a CDU, apesar de até aqui não terem tido eleitos pelo Distrito de Viseu, são aqueles que mais propostas apresentam sobre o Distrito, e mais e melhores, arriscamos nós dizer, na nossa perspectiva, evidentemente, e que, sobre as mais variadas questões, sobre os cuidados de saúde, sobre a melhoria do IP3, sobre a ligação de Viseu à linha férrea nacional, sobre a Universidade Pública de Viseu, a melhoria dos cuidados de saúde, a construção do centro oncológico no Hospital de Viseu, enfim, a luta dos trabalhadores, quer seja na PSA, quer seja dos mineiros do Eugirice, entre muitas outras, que são levadas ao Parlamento, porque há deputados que, compondo estes grupos parlamentares, utilizam o espaço que têm no Parlamento, na Assembleia da República, para colocar estas questões e para propor soluções. Eu julgo que, em alguns dos casos, podemos mesmo dizer que foi a intervenção da CDU que foi decisiva para resolver alguns problemas. Por exemplo, podemos usar a recuperação ambiental das minas da Orgeriça, que, desde os anos 90, que o Partido de Inclusões de Estúas Verdes, ao aprovar um projeto de resolução, iniciou um processo de recuperação, e, mais tarde, o PCP esteve sempre na linha da frente, na luta pelos direitos daqueles trabalhadores, direitos que, muitas vezes, foram reconhecidos. Mas, também, elevar, através de várias questões, ao Governo, os problemas dos trabalhadores da PSA, Peugeot, Citroën, Mangualde, a falta de equipamentos e métodos de diagnóstico no Hospital de Viseu, contra o encerramento dos centros de saúde, contra o encerramento das muitas escolas, que, ao longo dos últimos anos, têm encerrado por todo o distrito. E, portanto, julgo que podemos dizer com a grande propriedade que são estes os candidatos que estão mais capacitados para representar os interesses do povo de Viseu. São candidatos que não lutam por nenhum lugar para si, não é essa a visão que temos na CDU do exercício do poder e dos mandatos. A nossa maior alegria e a nossa maior sensação de satisfação é ter um trabalho bem cumprido em representação das populações e não em função de nós próprios. E temos, portanto, uma grande avontade ao dizer que nos candidatamos com a CDU apresentar estas candidaturas com a intenção de poder levar ainda mais longe a voz de Viseu no Parlamento. Nós podemos dizer o seguinte quanto ao voto das populações do Distrito de Viseu. Se, durante os últimos anos e ao longo das décadas, o Distrito de Viseu teve quem o defendesse na Assembleia da República foi o grupo parlamentar do PCP e do Partido Ecologista dos Verdes. E não tínhamos nenhum eleito por este Distrito. Portanto, o desafio que lançamos é, imaginem o que a CDU pode fazer pelo Distrito de Viseu, se tiver eleito pelo Distrito de Viseu.